Olá meninas, hoje nós vamos fazer panqueca. Então vamos fazer. Vai terminando. Direto aqui no liquidificador, tá? O óleo. Aí uma xícara de trigo. Aqui ó. Uma xícara de trigo. Trigo. Uma colher de óleo. Vou colocar uma e meia. Uma colher de óleo. Uma colher de sal. Não vou colocar muito porque é o recheio, né? Uma colherzinha. E o leite. Uma xícara de leite. Uma xícara de leite. E uma colherzinha de fermento. Fermento. Uma colher de óleo. Agora nós vamos bater, tá? Aí eu bati, terminou de bater. E ficou assim, tá? A massa tá pronta, agora eu vou lá terminar de fazer a carne moída. com a nossa panqueca, tá? Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, ó, já coloquei aqui, coloquei o óleo, vou fazer uma pra vocês, tá? Baixa um minuto. Oi, filho, só mais um pouquinho, tá? Tá aí, segurou a barulha, vamos lá. Yeah! Não, peraí, mamãe, já tá terminando aqui, tá? Peraí. Peraí, deixa eu ir. Aí, ó, só fica dessa cor aqui, tá bom, tá? Ó lá, e fala. Bom, gente, agora vamos rechear, ó, já terminei. Eu fiz duas medidas, tá? Deu as pistas aqui, e vamos rechear. Eu vou rechear com carne moída, vocês fazem a sua preferência, que é o número de carne moída, e vou tá colocando aqui, tá? E vou colocar a maçarela. E aí, só ir colocando na vasilha, eu vou colocar nessa aqui, tá? Tá? E aí, vocês podem fazer o recheio que vocês quiserem, de frango, de molho branco, eu fiz carne moída, que é o normal, básico. Então, é isso, meninas, eu já terminei, tá? De rechear as nossas patecas, e aí, só isso aqui pra vocês, tá? E aí, vocês podem fazer o recheio que vocês quiserem 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 A CIDADE NO BRASIL